Eu trouxe um monte de amigo meu aqui pra celebrar esse momento com a gente Um monte de gente Eu queria mandar um salve pra turma de Angola que tá ali Sempre presente Maravilha de onde tudo vem Onde a gente aprende a todo momento E nesse instante eu queria chamar aqui ao palco O senhor camaronês Blick Bass Por gentileza Blick Senhores, o senhor Blick Bass Mói bem querer Tambalê, jo, 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 so Quere matamos, so One by the young kids Mói bem querer Que yo sali Mói bem querer Tô babi on ké né so Mói bem querer Ti an babi son é ban long Mói bem querer Tô babi son é banal Mói bem querer 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 Mói bem querer